A gente muda de assunto para falar sobre educação, porque nesta semana mais de 15 mil alunos da rede municipal de ensino de Três Lagoas voltam às aulas. Já os alunos da rede estadual só voltam às aulas depois do carnaval. Servidores em ritmo de mutirão, limpando e organizando as unidades escolares para receber os alunos matriculados na rede municipal de ensino de Três Lagoas. Nesta quinta-feira tem início o ano letivo de 2023 na Remy. Por isso, os funcionários trabalham na limpeza e organização das escolas municipais e centros de educação infantil. Os professores já estão lotados e participando da jornada pedagógica. Esse é um período de conhecimento das unidades e planejamento de aulas de como será o ano letivo. Segundo a secretária de educação, Ângela Brito, a secretaria está convocando agora os professores que foram classificados no concurso público e que vão substituir os concursados que estão em outras funções. Somente na rede municipal de ensino são mais de 15 mil alunos matriculados. Mas a secretaria municipal de educação espera atingir a meta de 16 mil estudantes neste ano e as escolas municipais estão movimentadas nesta semana. Tudo isso se preparando para receber os alunos na próxima quinta-feira. Apenas duas unidades não entram em funcionamento nesta quinta-feira. Os dois novos centros de educação infantil inaugurados recentemente. Um no Jardim das Acácias e o outro no Jardim das Flores. Segundo a secretária de educação, as aulas nesses CIs começam dia 1º de março, já que é necessário equipar e mobiliar essas unidades que vão atender cerca de 400 crianças. Diferente da rede municipal, na rede estadual as aulas terão início dia 23 de fevereiro e depois do carnaval, como explica a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. As aulas da rede estadual vão começar no dia 23. Anteriormente estava previsto para o dia 13. Depois o governador teve uma conversa com a Soma Sul e junto com os prefeitos decidiram que era importante fazer essa mudança. Alguns municípios não aceitaram essa mudança, mas o nosso calendário está de acordo que ele não atrapalhe o transporte, de levar nossos alunos, tanto aqui como a jurisdição. A gente conseguiu negociar com a secretária de educação para que tudo corresse na normalidade. Mesmo com o ano letivo na rede estadual começando dia 23, Bazé garante que os alunos não terão aulas aos sábados. Não, nós não teremos, fizemos o calendário de acordo, que nós não teremos nenhuma aula ao sábado com um aluno. O que vai ocorrer é que as formações que terão no estado serão no sábado setivos. Mesmo encerrando os prazos de matrículas, o processo permanece aberto o ano inteiro. As matrículas não se encerram nunca. Toda vez que um aluno procure vaga, nós temos que arrumar. Talvez não na escola de sua preferência, mas a gente consegue adequar este aluno numa escola. A gente tem um compromisso, não só o estado como a pedido do nosso prefeito e do nosso governo, que nenhum aluno fique fora da sala de aula. Para este ano, algumas escolas passam por reformas, mas a coordenadora garante que está tudo certo para o início do ano letivo na rede estadual de ensino. A gente tem aí o Afonso Pena, que está em reforma, o Dom Aquino, que terminou e está fazendo sua mudança gradativa para receber os alunos, o Bom Jesus, a mesma coisa, já está se mudando, já vai receber os alunos no prédio novo, mesmo sem a inauguração, a gente já vai adequar isso. O Fernando Correia, que vai para a Emes, e que a gente sabe que nós temos alguns alunos que moram bem distante e que nós estamos adequando conforme a vida social do aluno e arrumando ônibus para levar este aluno, para que tudo ocorra muito bem. Segundo o Bazé, a Emes foi o único lugar encontrado que comporta os alunos da Escola Fernando Correia, que vão utilizar o espaço no período da manhã e à tarde também. Já à noite, não tem aula na escola. Eles devem ficar estudando no prédio da Emes por quatro meses. Conversando com o engenheiro, ele diz que quatro meses vai ser preciso que fique lá. Então, eu quero aproveitar este momento e pedir para os pais que tenham paciência, que colaborem, que vá. Seria muito difícil para nós fazer a aula híbrida, porque é importante que o professor esteja lá. Nossos alunos já foram muito prejudicados com a pandemia. E a gente fez o possível, tivemos a colaboração do Fabiano, que ajudou, né? Que eu chorei para ele, disse, olha, o único lugar é vocês, porque tem aula à noite na Emes. E ele fez toda uma adequação para receber. Então, todo mundo se envolveu para ajudar. E a gente quer pedir essa colaboração para os pais. Vai ter ônibus da escola para levar os alunos para lá? É, a gente está pretendendo, né, buscar esses alunos lá na escola e deixar lá. E também, né, negociando com o trânsito, né, já conversei com o Flávio. E ele me fala que ele tem uma preocupação muito grande com o fluxo, né, de lá. E a gente vai sentar ainda para ver como a gente vai fazer essa logística. Bazel explica como está o processo de convocação dos professores da rede estadual. Os professores efetivos, todos já foram lotados, né, e os convocados, que continuou com vaga pura, que já estava na escola, já tinha um vínculo, esse continuou. Aquele que perdeu a aula vai retornar para a lista e a coordenadoria já está fazendo essa lotação. Vamos começar amanhã cedo já a ligar para o professor que até o dia 23, início das aulas, esteja em todos lotados.